Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma nova série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos, onde eu respondo as dúvidas e questões que os alunos dos cursos do Estuda Mais enviam na plataforma. Assim eu tiro as dúvidas do pessoal que faz os cursos do Estuda Mais e de quebra eu já ajudo os inscritos aqui do canal. Se você ainda não conhece os cursos do Estuda Mais é só dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Bom, essa questão foi enviada para a gente pela Anitta Batista, uma aluna nossa, e diz o seguinte, qual é a concentração de 30 ml de sulfúrico titulado, faltou um ácido aqui, de ácido sulfúrico titulado com 20 ml de hidróxido de potássio com 0,5 mols por litro, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente está falando do ácido sulfúrico que tem uma fórmula molecular H2SO4 e falando do hidróxido de potássio que tem uma fórmula KOH. Então temos um ácido e uma base que vão reagir, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que tipo de reação ocorre entre esse ácido e essa base. Sempre que a gente tem esse tipo de reação, a gente está falando de uma reação de neutralização, tá? Então vou colocar já aqui, ó, H2SO4 reagindo com KOH, o que vai acontecer? Esses hidrogênios que eu tenho aqui no ácido, eles vão se juntar com essa hidroxila para formarem moléculas de água. Só que tem uma coisa, aqui vai ficar sobrando um hidrogênio, né? Eu só precisava de um hidrogênio para formar uma molécula de água. Então eu vou dobrar a quantidade de moléculas que eu tenho da minha base para que eu tenha o dobro de moléculas, o dobro, né, do grupo hidroxila aqui para formar o dobro de moléculas de água, tá? Você tem que ficar atento a isso porque você precisa balancear a equação. Então, olha só, esses dois hidrogênios que a gente tem desse lado aqui vão se juntar com dois grupos OH formando duas moléculas de água. E é isso que eu vou representar agora do lado dos produtos da reação. Duas moléculas de água, vou colocá-las aqui, 2H2O, mais o que vai se juntar aqui, ó, esses dois potássios que ficaram aqui, eram dois grupos hidroxila e esse dois também se aplica ao potássio. Esses dois potássios vão se juntar com o grupo SO4 aqui formando K2SO4, que é o nosso sal, beleza? Então, eu tenho aqui um sal, eu tenho aqui a água, eu tenho aqui uma base e eu tenho aqui um ácido. Então, a reação que ocorre entre um ácido e uma base forma água e sal, né, ou sal e água. Normalmente, representam sal no lugar aqui, tá? Mas está bom assim também. Então, formam sal e água e é uma reação que a gente chama de reação de neutralização. O que eu sei em relação ao meu ácido, né? Eu sei que eu tenho um volume dele de 30 ml. Vou colocar aqui V de volume igual a 30 ml. Da minha base, eu sei que o meu volume é igual a 20 ml, né? Titulados com 20 ml de hidróxido de potássio, tá certo? E eu tenho uma concentração molar igual a 0,5 mol por litro. Isso para a base. Para o ácido, eu quero saber a concentração. Então, eu estou procurando essa concentração molar aqui. Não sei quanto ela vale, tá? Mas ela é medida em mol por litro, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar M1V1 igual a M2V2. Aqui eu vou colocar MA de ácido, VA de ácido, igual a MB de base, VB de base. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Peguem os coeficientes tequiométricos dessa reação química. O que a gente tem como coeficientes tequiométricos? Temos esses valores aqui. Uma molécula de ácido sulfúrico reage com duas moléculas de base, formando duas moléculas de água e uma molécula de sal. A gente está se importando aqui com o ácido e com a base. Eu vou pegar o coeficiente tequiométrico, que é a quantidade de moléculas que eu tenho da base, ou o número de mols da base. E eu vou colocar esse número lá para multiplicar com a molaridade e o volume do ácido. Sempre é invertido. Você vai pegar o do ácido e vai jogar para multiplicar lá pela molaridade e pelo volume da base. Ah, professor, nem sempre tem que fazer isso, né? Não. Quando a estequiometria é de 1 para 1, você não precisa fazer isso daqui, tá bom? Agora, quando é 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, quando forem diferentes esses coeficientes tequiométricos, aí você tem que fazer isso e tem que ser invertido, beleza? Agora, vamos lá. Então, duas vezes a molaridade do ácido, que eu não sei quanto vale, vezes o volume do ácido, que é de 30 mL, tem que ser igual à molaridade da base. Eu não vou colocar as unidades de medida aqui, não, tá? A molaridade da base, que é de 0,5 mol por litro, 0,5, vezes o volume da base, que é de 20, vezes 1. Tá, vamos lá. 20 vezes 1, a gente sabe que é 20. 0,5 vezes 20 vai cair pela metade, né? Então, vai virar 10. Então, a gente vai ter aqui 10 é igual a 30 vezes 2, dá 60. Aqui eu vou ter 60 vezes molaridade do ácido. É como se fosse o meu x, tá? 60x. Aqui é 60 vezes molaridade do ácido. Eu vou pegar esse 60 que está multiplicando pelo meu x, que é a molaridade do ácido, e jogar para o outro lado da equação. Assim, eu deixo a molaridade do ácido isolada. Molaridade do ácido é igual a 10 dividido por 60. Foi esse valor que a gente encontrou. 10 dividido por 60 dá 0,16, tá? Na verdade, molaridade do ácido vai ser igual a 0,16666 eternamente, por uma dízima periódica. Isso daqui em mol por litro. Beleza? Então, basicamente, é isso. Essa é a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Você gosta das aulas do Estuda Mais? E quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.